Uma união de forças em prol da amizade. Com o intuito de ajudar a finalizar a construção da casa do radialista Jaelson Vicente, mais conhecido como Choradim, amigos realizaram um bazar beneficente no domingão da 7 de setembro. Bom, o objetivo desse evento que nós estamos fazendo aqui é para ver se a gente acaba com aquela obra da casa do Choradim. A gente já está com um ano e pouco nessa batalha para finalizar esse trabalho, essa casa, e está faltando pouca coisa. Eu acredito que com esse evento que está acontecendo aqui hoje, juntando mais umas coisas que a gente tem, provavelmente a gente vai concluir o restante da obra da casa dele. Choradim foi um dos ícones da comunicação e seu carisma e simpatia trouxeram para ele muitos amigos. E foi justamente esse companheirismo e amizade que deram início a essa ação com pessoas que compartilharam com ele muitas histórias, além de experiências profissionais. A história do Choradim começou aqui na 7 de setembro. Então o Choradim chegou aqui em Rondônia como um radialista. E aqui nasceu o personagem Choradim, aqui em Porto Velho, aqui exatamente na 7 de setembro. E a gente, na época, a gente tinha uma comunicação muito boa com a mídia, fazia muita propaganda, muito VT, veiculava bastante. E teve a ideia de criar o personagem Choradim. Então a gente foi um dos percussores dessa ideia. Os diversos produtos foram doados pelos lojistas e pelos amigos do Choradim. E podem ser escolhidos mediante a doação de 10 ou 20 reais. Segundo os organizadores do evento, muitas pessoas já passaram por aqui para contribuir e praticar esse gesto de solidariedade. Esta é uma das muitas ações que os companheiros de Choradim organizaram com o intuito de ajudar a finalizar a obra da casa, que trará melhores condições à vida do Choradim, que ainda se recupera de um AVC. Já houve outros eventos para ajudar o Choradim, que ele está terminando de construir a casinha dele. Mas você sabe que além de casa, a pessoa precisa também de outras coisas. Ele principalmente precisa de adaptar a casa para as condições dele. Hoje está bem, já teve muito mais grave. Então ela tinha uma situação praticamente irreversível. Infelizmente, o palhaço que a gente viu alegrando as crianças há muito tempo, realmente ficou para trás. É uma pena. Mas o importante é que ele tem amigos, né? O importante é que ele tem amigos, exatamente. É isso aí.